A paz do Senhor, estou mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem do Senhor. Esse canal é um canal de bênção para a tua vida, esse canal é um canal que só traz a mensagem do Senhor, traz a palavra de Deus, já agradecendo a Deus por você que está aqui no canal, que está chegando agora. Seja bem-vindo, que Deus abençoe e eu quero dizer para você que todos os dias nós estamos aqui orando por você, pela tua vida e é muito gratificante, muito bom nós lermos a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como nós se alimentamos no almoço, nós tomamos o café da manhã, a palavra de Deus é um alimento para a nossa vida. A palavra de Deus, nós temos que ler todos os dias a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa família. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para ti, que se encontra aqui no livro de Provérbios 22, 6, que diz assim Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desvierá dele. A palavra do nosso Deus, ela nos fala que temos que educar o nosso filho, mostrar o caminho do Senhor, para que amanhã ele não se desvie do caminho do Senhor, e a palavra de Deus, ela nos fala que nós temos que corrigir o nosso filho, até o Senhor ele nos corrige e ele fala que nós temos que corrigir também os nossos filhos, nós temos que educar os nossos filhos, porque os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial, eles faziam aquilo que não agradava ao Senhor, eles tocavam no sacrifício que era levado para o sacerdote, eles tocavam no sacrifício, eles tiravam o alimento, tiravam a carne lá, que era o sacrifício para o Senhor, e o Senhor não se agradava deles, tanto é que Deus permitiu que eles morressem, então é assim, aquele filho que não conhece a palavra do Senhor, ele se envolve com más companhia, ele se envolve com droga, ele se envolve com os vícios, e como que esse filho vai ser liberto? Através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos do Senhor, então eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, ela tem que ser mostrada a palavra do Senhor, glória a Deus, porque tantos testemunhos que a gente vê, tantos jovens que são libertos das drogas, são libertos dos vícios, através da palavra do Senhor, através da oração de um pastor, através da oração de um bispo, Deus usa aquele bispo, aquele pastor, aquele obreiro, para que aquele jovem seja liberto das drogas, seja liberto dos vícios, através da palavra do Senhor, então nós temos que mostrar para nossos filhos, desde pequenininhos, os caminhos do Senhor, criar eles na presença do Senhor, orar por eles, orar na madrugada pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa família, nós temos que estar em constante oração, porque Satanás, ele anda em derredor, bramando como um leão, tentando tragar as vidas, e eu quero dizer para você, que vale a pena nós buscar ao Senhor, não é em vão nós buscar a presença do Senhor, então fica com esta palavra do Senhor para o teu coração, se inscreva no canal, esse canal aqui tem vídeo todos os dias para glorificar o nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que o Senhor venha abrir grandes portas na tua vida, portas de trabalho, então que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir.